Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui com o tanquinho e ele está travado. O cliente falou que é um prego que está aqui, mas o prego não tem nada a ver. Nós vamos abrir ele e vamos ver o que está acontecendo, tá ok? Já tirou os parafusos aqui dele, estou vendo aqui que deu vazamento, está vendo quando está essa mancha? Porque o motor jogou água do lado, porque o vazamento não retentou. Então já abri aqui, vou mostrar para vocês as condições do motor. Provavelmente o motor está travado, o motor está travado. Vou tirar a correia aqui, está livre, mas o motor está completamente travado. Por um motivo que o retentor estava vazando, jogou água no motor e o motor travou. Quando é assim, tem que trocar toda a mecânica. Tem que trocar essa polia. Temos também que trocar ali também o agitador, que vem para o completo. Essa parte vem para o completo, vem para o cabelo completo. E também tem que tirar o motor e olhar se foi somente o rolamento que travou o motor. Se for só o rolamento, é só trocar as rolimãs, as duas que tem no motor. E aí ele pode funcionar normal. Mas se trocarmos a rolimã, trocar o rolamento e não adiantar, então não compensa o conserto. Porque aí teria que trocar a mecânica como agitador e a polia e também o motor. Ficaria um preço caro. A mão de obra não compensa. Aqui eu estou usando a saca polia, para sacar a polia aqui, para tirar ela. E aí eu vou usar aqui a ferramenta que o meu amigo Brumar criou, para a gente tirar isso aqui. Vou tirar, está vendo, com facilidade, essa ferramenta é muito boa. Eu tenho essa criatividade de fazer ela. Agora eu vou tirar o agitador. Estou mostrando para vocês aqui, que é comprada toda essa peça. Essa peça, com essa aqui também. Com essa peça, tenta arrumar o rolamento, se o motor ficar bom, aí compensa o fucerto. Ok? Obrigado. Obrigado.